Olá! Já aconteceu isso com você? Você pega seu pãozinho quentinho lá na padaria, capricha no café com açúcar, e sai de casa cheio de energia, pronto para encarar o dia. Mas duas horas depois, aquela força inicial desapareceu, seu estômago já está roncando, implorando por mais comida, e mesmo com um cafezinho extra, sua disposição despencou. É como se o combustível que você colocou no início da manhã simplesmente evaporasse no ar. Por que isso acontece? É o seu corpo sendo vítima de picos e vales constantes nos níveis de glicose no sangue. Esses altos e baixos sabotam o seu humor, sua produtividade, e mais do que isso, é um terreno fértil para pré-diabetes, resistência insulínica e até diabetes tipo 2. Agora me diga, você saberia como retomar o controle e manter a glicose e energia estáveis o dia todo? E se eu te dissesse que existe um único truque capaz de reduzir seus picos de açúcar no sangue em até 75%? Sim, isso mesmo, 75%! E o melhor, sem dietas radicais, sem cortar tudo o que você ama! Nesse vídeo, eu vou compartilhar as 10 estratégias simples, embasadas na ciência, para manter a glicemia mais equilibrada. Está curioso? Mas antes, já dê seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder dicas valiosas como essa. E compartilhe esse vídeo com quem você ama, conhecimento e poder, e nesse caso, tenha o poder de mudar a sua vida e a vida dos outros. E me conta, você tem pré-diabetes ou diabetes? Sofre com esses altos e baixos de energia? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva em baixo! Vamos lá! Você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2? No Brasil, são mais de 15 milhões de diabéticos. Então, se você sofre com isso, você não está sozinho. E mesmo sem diagnóstico, muita gente apresenta picos diários de glicemia que vão minando o corpo. A glicose é o principal açúcar que circula no nosso sangue e é a principal fonte de energia para as nossas células. Mas o sobe e desce constante faz com que a sua disposição despenque. Por que isso acontece? Quando você come alimentos ricos em açúcar ou carboidratos refinados, a glicose do sangue sobe rapidamente e o pâncreas responde logo em seguida, liberando insulina em grande quantidade para limpar o excesso de açúcar. Então o pico de glicose tende a cair de forma abrupta. Em um momento você está eufórico, cheio de energia, no outro se sente cansado, irritado, sem disposição. Essa alternância afeta diretamente o cérebro, resultando em oscilações de humor, irritabilidade e dificuldade de concentração. Mas não é só isso. A sua pele também sofre. Picos de glicose frequentes podem acelerar um processo chamado glicação avançada, em que o excesso de açúcar se liga a proteínas e gorduras no corpo, danificando-as. No caso da pele, o processo prejudica o colágeno, a elastina, acelerando o aparecimento de rugas, tornando a pele menos firme e afetando seu brilho natural. Para entender o estrago a longo prazo, imagine seu corpo cozinhando lentamente por dentro. Esse processo chamado AGS é similar ao que acontece quando você assa um frango no forno e ele carameliza por fora. Sabe aquela crosta? Então, altos níveis de glicose caramelizam o interior do seu corpo, danificando células e acelerando o envelhecimento, causando rugas e doenças crônicas lá dentro. Além disso, níveis de glicose muito altos favorecem inflamação crônica. Isso impacta não apenas na pele, acnes, vermelhidão, mas também no organismo com todo, aumentando o risco de dores articulares, problemas digestivos e outras inflamações sistêmicas. Sem contar que, quando sua glicemia vive em montanha-russa, o corpo produz mais insulina para controlar o problema. Com o tempo, surge a resistência insulínica e, junto com ela, o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Esse excesso de gordura visceral está associado a maior risco de doenças cardiovasculares, pois inflama as artérias e contribui para a formação de placas de gordura, aumentando seu risco de infarto e AVCs. E presta atenção, em mulheres, alterações constantes na glicemia e resistência insulínica podem desregular o equilíbrio hormonal, afetando ciclos menstruais e a fertilidade. Não sei se você já ouviu falar em síndrome dos ovários policísticos. As mulheres ficam com pelos no rosto. Pois é. Em homens, o desequilíbrio glicêmico crônico também pode influenciar a qualidade do sêmen e a função sexual. Sim, você vai sofrer. Seu corpo inteiro vai ser impactado. Por que está acontecendo isso? Porque a alimentação moderna está repleta de açúcares e amidos refinados. Esses alimentos disparam sua glicose e depois a derrubam num ciclo vicioso. Mas não é só a comida. Fatores como estresse, falta de sono, falta de exercício, desequilíbrios na microbiota intestinal também amplificam os picos glicêmicos. Dormir mal ou viver estressado faz seu corpo interpretar que está sob ataque, liberando hormônios que dificultam o controle da glicose, cortisol, adrenalina. Você acorda cansado, impaciente e mais suscetível a cravings, a você pular em cima de um doce, a comer coisa errada, é um ciclo vicioso. E olha, se você é diabético, você deve ter visto bem claramente que se você está estressado, seu açúcar do sangue vai lá pra cima. Quando você está mais calmo, ele fica mais regulado. Então não é só teoria, é prática mesmo. E tem mais. Estudos associam picos de glicose e resistência insulínica a problemas de saúde mental, hiperatividade, depressão e até Alzheimer. Sim, alguns pesquisadores chamam Alzheimer de diabetes tipo 3, por conta dos mecanismos inflamatórios e de resistência insulínica que também ocorrem lá no cérebro. Por isso, manter a glicemia estável não é apenas sobre evitar o diabetes, é sobre preservar sua clareza mental, seu foco, sua memória, seu equilíbrio emocional. Açúcar não alimenta apenas o corpo, mas também mexe com o cérebro, liberando dopamina, gerando prazer rápido, porém passageiro. Em inglês, o chamado sugar high, o barato do açúcar, que pode reforçar o desejo por mais doce, piorando aquele ciclo vicioso. Com picos recorrentes, a ansiedade aumenta, o humor oscila e até relacionamento com pessoas queridas sofre, como demonstrado em um estudo curioso em que casais com mau controle glicêmico se mostravam mais irritáveis um com o outro. Só faltavam se esganar. Agora, é perfeitamente possível controlar esses picos sem abrir mão de tudo que você gosta. Existem truques simples, muitas vezes ignorados. Muitos eu duvido que você conheça, mas eles são apoiados pela ciência. São 10 truques simples. Quais as 10 melhores estratégias para reduzir os picos de glicose baseados na ciência? Primeiro truque, café da manhã salgado e proteico, hein? O jeito que você começa o dia define como seu corpo vai lidar com a glicose nas próximas horas. E sabe qual o maior erro? Começar com um café da manhã doce ou cheio de carboidratos refinados, como pães brancos, cereais açucarados, sucrilhos, né? Ou bolos. Isso dispara sua glicose logo cedo e depois vem a queda brusca. Cansaço, fome, aquela vontade de beliscar algo doce. A solução? Troque por um café da manhã salgado, rico em proteínas, gorduras boas e fibras. Pense em ovos mexidos, omeletes com vegetais como espinafre ou tomate, ovos cozidos ou mesmo fritos com azeite. Também iogurte natural sem açúcar. Abacate, queijo branco ou até sobras do jantar. Se você pratica jejum, sem problema. O importante é que a primeira refeição que você fizer, seja de manhã ou à tarde, siga esse princípio. Você vai sentir menos fome, mais energia e ainda melhorar seu foco ao longo do dia. Segundo truque, uma colher de vinagre diluído antes da principal refeição do dia. Pode parecer estranho, mas a ciência comprova. Uma colher de vinagre diluída em água, uns 10 minutos antes da refeição principal, pode reduzir o pico de glicose em até 30%. Isso porque o ácido acético do vinagre desacelera a digestão dos carboidratos, dando tempo para o corpo processar a glicose de forma mais controlada. Tem que ser vinagre maçã? Não, vinagre maçã é o mais citado devido aos estudos, mas os outros vinagres também podem apresentar benefícios. O ácido acético atua retardando o esvaziamento gástrico, a velocidade que alimento sai do estômago para o intestino e aumentando a sensibilidade à insulina. Como fazer? Ou antes do almoço ou jantar, você come uma salada com uma colher de sopa de vinagre. Ou, se preferir, pegue um copo grande de água, misture uma colher de sopa de vinagre maçã ou qualquer vinagre que você tem em casa e beba antes de almoçar ou jantar. Agora, não beba puro. Sempre dilua para proteger os seus dentes. Terceiro truque, vegetais primeiro. Quando você começa sua refeição com vegetais, seja uma salada com vinagre, como eu acabei de falar, ou legumes cozidos, as fibras formam uma barreira no intestino que desacelera a absorção da glicose. O resultado, um pico de glicemia muito menor. Por exemplo, se no almoço você tem arroz, carne, salada, comece sempre pela salada. Pode parecer um detalhe bobo, mas estudos mostram que isso pode reduzir o pico glicêmico em até 75%. Vale a pena experimentar. Quarto truque. Mover-se 10 minutos após comer. Sabia que só 10 minutos de movimento leve após a refeição já fazem uma diferença enorme na sua glicose? Isso porque os músculos que você ativa, mesmo com uma caminhada tranquila, começam a consumir parte da glicose do sangue. Assim você evita aquele pico indesejado. Não precisa de ir à academia ou treino pesado. Caminha ao redor da casa. Suba e desce escadas. Ou coloca uma música e dance um pouquinho. O importante é seus músculos se mexerem. Os músculos funcionam como esponjas de glicose. Por isso, quanto mais massa muscular você tenha, mais fácil o seu corpo limpa o açúcar do sangue. Além de reduzir os picos, você vai sentir mais disposição, menos sonolência depois de comer. Quinto truque. A ordem correta dos alimentos. Preste atenção. Agora que você já sabe que os vegetais vêm primeiro, vou te mostrar a ordem completa para montar o prato perfeito. Pense em camadas. Primeiro, fibra, salada, legumes ou verduras. Depois, proteínas e gorduras saudáveis, como carnes magras, ovos, azeite, abacate. E por último, carboidratos, arroz, batata, massas. E se quiser, a sobremesa. Essa sequência reduz a velocidade com que a glicose entra no seu sangue. Se você seguir essa ordem, você dará ao seu corpo mais tempo para processar o que você come. Sexto truque. Vestir os carboidratos. Aqui vai outra dica importante. Nunca coma carboidratos nus. Isso quer dizer que você nunca deve consumir pães, massas ou até frutas mais doces sem combiná-las com algo que desacelere o impacto glicêmico. Por exemplo, vai comer um pão? Acrescente queijo, ovos ou abacate. Quer um biscoito? Combine com um iogurte sem açúcar. Vai comer uma banana? Coloque chia ou linhaça. Essa mistura de carboidratos com proteína ou gordura ou fibras funciona como um escudo, suavizando o impacto da glicemia. Sétimo truque. Prefira lanches salgados a doces. Aquela fome da tarde bateu? Então escolha um lanche salgado e rico em proteínas e gorduras boas, como amêndoas, um pedaço de queijo ou um ovo cozido. Esses alimentos mantêm você saciado por mais tempo e evitam que sua glicemia oscile. Evitar lanches doces entre as refeições é uma das maneiras mais eficazes de estabilizar seu corpo. Oitavo truque. Doce só como sobremesa. Nunca em jejum. Amo docinho? Não tem problema. Mas aqui está outra regra de ouro. Nunca coma doces em jejum. Sempre consuma depois de uma refeição completa, rica em fibras, proteínas e gordura. Assim, o açúcar do doce será absorvido mais lentamente, sem causar aquele pico gigante de glicose. Isso significa que você pode desfrutar do que você gosta desde que na hora certa. Nono truque. Evitar bebidas adoçadas. Bebidas adoçadas são como açúcar líquido entrando direto na sua corrente sanguínea. Isso inclui refrigerantes, sucos de caixinha e até alguns sucos naturais que sem a fibra têm o mesmo efeito. Então prefira água, chá ou café sem açúcar. Se quiser um sabor diferente, adicione limão, canela ou use adoçantes naturais como estéreo. E décimo truque. Priorize alimentos ricos em fibras e integrais. Sempre dê preferência a alimentos integrais e ricos em fibras como arroz integral, aveia, legumes, sementes e grãos. A fibra ajuda a desacelerar a digestão dos carboidratos, estabilizando a glicemia. Além disso, melhora a saúde intestinal, aumenta a saciedade e ainda reduz a inflamação. Lembre-se, essas estratégias não são teoria vazia. São passos concretos que você pode adotar hoje. Que tal começar? Experimenta um café da manhã salgado e proteico. Adicione uma colher de vinagre à água antes do almoço. Inicie suas refeições com uma generosa porção de salada. E movimenta-se por 10 minutos após o jantar. Observe atentamente como seu corpo responde a essas mudanças e depois comete seus resultados aqui embaixo. Você sentirá a diferença. Não terá tantos desejos por açúcar. Vai ter maior estabilidade mental e emocional. Mais energia e clareza para o dia a dia. E lembre-se, esses pequenos ajustes hoje se tornam grandes benefícios amanhã. O menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas de pele, problemas hormonais e até mesmo demência. Invista na sua saúde hoje para colher os frutos amanhã. Como eu sempre digo, pequenas mudanças, grandes transformações na saúde. É sair do ciclo vicioso dos picos e quedas de energia e entrar em um ciclo virtuoso de bem-estar e vitalidade. Controle sua glicemia. Controle sua vida. É sobre inteligência alimentar e não sobre privação. Invista em você, sua saúde e agradece. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Assista também meu vídeo sobre infarto sozinho, o que fazer. E se você se sente cansado sempre, quais as causas e como melhorar isso? Meu nome é André Vambier, cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!